Eu juro se pudesse voltar a fechar para trás O tempo andeu num noto Mas sei que ainda gosto de te ver a chegar aqui Mas se um dia não voltas Eu vou ficar sem notas para te cantar canções Eu quero ser mais forte Mas se o coração bate mais rápido por nós Não te quis largar Foi o vento que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Diz-me se é para sempre ou por vezes Pensas no tempo em que andávamos Sempre os dois onde estás Oh 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 O meu coração diz que sim Depois entre as palavras respiras e eu deitada Imagino-me ao pé de ti Diz-me se é defeito querer-te tanto Eu sei que por vezes falo até demais Só que quando eu me deito ainda penso e sei Que contigo é o meu lugar Não te quis largar, foi o vento que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Diz-me se é para sempre ou por vezes Pensas no tempo em que andávamos sempre os dois Onde estás? Ainda me lembro das frases, ainda me lembro não pares, não pares não Ainda me lembro das frases, ainda me lembro não pares, não pares não Quis largar, foi o vento Que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Diz-me se é pra sempre ou por vezes Pensas no tempo em que andávamos Sempre os dois Onde está?